O que é a pesquisa? O que é a pesquisa? Participaram da pesquisa 210 pessoas, só que nem todos eram jornalistas. Então a gente fez, a primeira seleção foi triar as respostas de quem era jornalista. No final das contas a gente teve um conjunto redondinho, por coincidência, de 150 respostas. Desses 150, boa parte é de São Paulo, 47%, e o restante todo do resto do país. Interessante que todos acessam a internet diariamente, e todos têm perfis em redes sociais. Não teve nenhum que falou que não tem, não gosta, enfim. Então é um pessoal muito conectado. A maior parte que respondeu a nossa pesquisa trabalha em portais. Então são profissionais que estão ligados diretamente às novas tecnologias e à internet. Isso apareceu bastante nas entrevistas que a gente fez. Eu acho que as entrevistas dão um caráter qualitativo para essa sondagem que a gente fez online. E aí definitivamente as mídias sociais não estão acabando com o papel do jornalismo fazer o debate público. O exercício do jornalismo no seu papel de mediação, de análise, foi muito ressaltado e muito valorizado por todos os entrevistados. O que eu acho que muda no trabalho jornalístico, pelo conjunto de entrevistas, no relacionamento com o leitor e também no aprofundamento das pautas. Os assuntos acabam aparecendo primeiro na internet e depois vão para as mídias tradicionais. O que exige uma capacidade maior do jornalista de fazer análise, uma capacidade maior de aprofundar os temas em debate. Essa foi uma grande polêmica e teve opiniões das mais variadas. Teve um pessoal que defendeu que as mídias sociais não se referem à sua pessoa do âmbito privado, se referem à sua pessoa pública. Então por isso você tem que ter um cuidado maior com o que você expressa enquanto pessoa pública. Outras pessoas defendem que isso é um direito do indivíduo e que não deveria estar a opinião, a expressão está submetida a uma identidade profissional ou corporativa. Para o artigo 19, a gente acha que para a sociedade como um todo deveria ter mais tolerância com relação à expressão de opinião. É interessante isso porque no nosso levantamento, na pesquisa online, 90% falaram que já deixaram de comentar algo nas mídias sociais porque achavam que ia ter impacto na sua vida profissional. E chama a atenção a frequência com que isso ocorre. Desses 90%, 44% pensa isso todo dia, faz isso todo dia. Eu não vou comentar alguma coisa porque isso vai ter impacto na minha vida profissional. Me parece haver uma cultura de não expressão, não é de liberdade de expressão, é uma cultura de cuidado com o que você vai falar. Eu acho que isso demonstra uma intolerância, as opiniões, uma intolerância e medo de ser mal interpretada. Medo. As pessoas estão se privando de emitir opiniões sobre N, X assuntos por medo. Mas do lado das empresas jornalísticas, eu concordo, o Ivan Moraes fez essa análise de que isso é negativo para a marca dela. Você defende a liberdade de imprensa, você defende a liberdade de expressão e ao mesmo tempo você faz retaliações a uma pessoa que emitiu uma opinião a respeito do seu próprio trabalho. Eu acho que tinha que haver uma cultura de tolerância às opiniões, tanto por parte das empresas quanto por parte da sociedade em geral. De serem mais tolerantes, mais abertas à expressão da opinião. Isso foi bem interessante porque teve uma discrepância entre o que a gente achou no survey e entre o que a gente achou nas entrevistas. Na pesquisa online, 70% dos respondentes falaram que acham que aumenta a transparência das empresas jornalísticas. Mas, por outro lado, os entrevistados falam que, olha, transparência talvez não. Acho que as empresas estão mais expostas, os leitores repercutem mais as notícias, mas isso não significa mais transparência. Eu tenho uma tendência a achar que, pelo menos, o modo de fazer jornalismo fica mais transparente por conta dos blogs de redação. Mas não necessariamente a empresa, o que acontece dentro das empresas, a gente fica sabendo e fica mais exposto na internet. As mídias sociais, elas favorecem a liberdade de imprensa. Eu acho que ela tem grandes impactos no modo de fazer o jornalismo no sentido do relacionamento com o leitor. Tem um impacto no modelo de negócios do jornalismo, a partir da convergência de mídias em que você tem que pensar. Novos jeitos de se financiar, acho que a publicidade massiva, esse tradicional, não vai durar muito tempo. Ela expõe mais as empresas jornalísticas, mas isso não quer dizer que exista mais transparência. Todos acabam estando mais expostos nas mídias sociais e precisa haver uma cultura de tolerância às opiniões expressas nas mídias sociais.